A chefe do governo alemão, Angela Merkel, visitou Angola na última sexta-feira. Na conferência da imprensa, alusiva à visita, o Presidente da República disse que o Estado angolano apoia o congelamento das contas de Isabel dos Santos e está a trabalhar para recuperar os ativos de Angola que estão ao serviço de outras economias. Bom, pergunta-se se nós apoiámos a ideia de congelar os ativos da pessoa em causa. Eu diria que nós apoiámos mais do que simplesmente congelar. A nossa luta é por recuperar esses ativos. E essa luta já leva algum tempo. Aliás, o acordo do Tribunal Provincial de Luanda é anterior à divulgação do Luanda Lix. O Luanda Lix saiu, ou começou a sair em janeiro do correntiano, enquanto que o acordo do Tribunal Provincial Provincial de Luanda é de dezembro do ano de 2019. Portanto, mais do que simplesmente congelar, nós estamos a trabalhar, estamos a lutar pela recuperação dos ativos que alguns dos nossos cidadãos indevidamente retiraram do Estado e colocaram ao serviço de outras economias. Portanto, são ativos que estão a dar emprego fora de Angola, estão a servir outras economias e não a economia angolana. Ora, e tal como já afirmámos aqui, estas palavras do Presidente da República foram ditas em conferência da imprensa, quando, de um encontro que manteve com a chancelera alemã Angela Merkel, que visitou Angola na passada sexta-feira. Ora, nesta conferência da imprensa, como é natural, foram abordadas outras questões, como, por exemplo, o interesse do reforço da cooperação bilateral, sabemos que a Alemanha está já interessada que a Volkswagen, uma marca de prestígio alemã, invista em Angola, criando aqui uma fábrica de montagem de automóveis. Ora, vou passar então a palavra aos convidados aqui presentes, já o disse, temos Israel Bonifácio em Fuka, Muzemba. Vou começar com Israel. Israel Bonifácio, então, esta visita de Merkel a Angola é um bom sinal, sobretudo, para a imagem do mercado de negócios de Angola, não é assim? Sim. Primeiro, mais uma vez, boa noite aos telespectadores. Nós estamos a falar de uma figura, portanto, incontornável a nível mundial, não é? Tanto é que, portanto, falamos da Angela Merkel, que é uma chanceler bem conhecida, uma figura também de grande influência ao nível do mundo, e que vem aqui graciar com aquilo que tem vindo, ou corresponder com aquilo que tem vindo a ser a posição do governo angolano. Todo mundo sabe que o governo angolano, nos últimos tempos, tem vindo a apostar na sua, portanto, na sua diplomacia econômica, que é a atração de investimentos, que é vender uma nova Angola em função, portanto, da nova dinâmica que tem sido adotada pelo próprio governo angolano, e isto tem, portanto, contribuído para que muita gente, ou seja, a maior parte de algumas economias mundiais se interesse mais com aquilo que é a economia e também a estratégia do governo angolano. Portanto, estamos aqui a chanceler, que vem aqui para Angola, no sentido de reforçar esta cooperação econômica entre Angola e Alemanha, e esse reforço traduz, efetivamente, com a comitiva que a chanceler trouxe. Estamos a falar de um conjunto de empresários, portanto, já mostraram interesse, e interesse é este que depois vai ser concretizado com os acordos que foram celebrados com as duas delegações. E um dos grandes acordos, se calhar, que poderá terá um grande impacto, tem a ver com o acordo no domínio dos transportes. Portanto, são mais de 140 quilômetros que poderão beneficiar do metro de superfície, cá em Luanda, sobretudo, aliás, é a província que mais sofre com o problema de mobilidade, enfim, e estamos aqui diante de outros acordos que poderão facilitar esta relação. Mas é importante dizer aqui as pessoas que isto, a chanceler não vem a primeira vez a Angola. Portanto, a chanceler esteve cá em Angola em 2011, e todo mundo deu conta que a agenda da chanceler em 2011 era uma agenda muito mais politizada. É só olharmos para aquilo que foi o figurino e as audiências que foi concedendo a várias pessoas, portanto, foram mais audiências com os partidos na oposição, com a sociedade civil, com o próprio presidente da República na altura, presidente José Eduardo dos Santos, em função do que, portanto, do contexto, todo mundo sabia. E hoje, nós vimos esta vinda que tem um pendor muito mais econômico e menos político. Aliás, a chanceler fez apenas menção a uma única questão, que não é menos importante. Aliás, fez duas vezes essa menção, fez tanto no Palácio como também no Fórum com os empresários, que fez menção a, portanto, a brevidade e a importância de se institucionalizar as próprias autarquias, que é, se calhar, o único tom político que trouxe cá nesta sua visita. Mas, de uma maneira geral, estamos a falar de uma visita que, bem aproveitada, entre ambas as partes, eu penso que os dois países poderão sair a ganhar do ponto de vista econômico. Então, deixa-me também, Israel, passar aqui a palavra, Fuka Muzemba, para já, muito boa noite, Fuka, esta visita de Angela Merkel à Angola. Para si, o que é que representa? Bom, é sempre uma vantagem para o país, na medida em que a nossa situação econômica obriga a uma diplomacia econômica muito bem acentuada, numa visão estratégica das necessidades do país. E penso que, neste campo, Angola tem estado a animar um pouco a sua diplomacia para conseguir ganhos de investimentos no país. É verdade que o esforço do presidente João Lourenço tem valido a pena, mas eu entendo que, mais do que os investimentos estarem concentrados em Luanda, nós devíamos ter uma visão de levar o investimento a nível do interior. Conforme até, e aliás disse aqui o Israel, um dos grandes propósitos desta visita foi firmar dois acordos, sobretudo na área dos transportes e na área minera. Infelizmente, a área minera é mais no âmbito de uma exploração massiva, mas na área dos transportes... São investimentos que eu entendo que, como até uma forma de desconcentrar tudo para Luanda, desconcentrar as pessoas de Luanda, podíamos levar mais o investimento para o interior. Um investimento que gera emprego e que também gera desenvolvimento. Desenvolvimento local, sobretudo. Agora, nós assistimos que, no que tange ao setor minério, da qual também firmou-se contratos, eu entendo que devíamos ter uma visão de investimento, de exploração nestas localidades, mas o maior foco deveria ser sobre a industrialização no país. Ao invés de nós explorarmos as nossas matérias-primas e depois serem exportadas para o exterior, numa forma de vender ao desbarato a nossa riqueza, deveríamos, sobretudo, nas nossas cooperações com os países externos, acentuar a criação das estruturas a nível local. Por exemplo, o que é que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos know-how, ganhamos tecnologia, ganhamos infraestrutura, ganhamos empresas e ganhamos desenvolvimento local e ganhamos emprego. Então, é um conjunto de pressupostos que deveriam fazer parte das nossas relações bilaterais e da nossa visão estratégica no que concerne ao investimento estrangeiro no país. Ao invés de criarmos aqui um conjunto de portas abertas, mas para questões que depois nós ficamos completamente penalizados. Imagina que as províncias das quais nós temos um conjunto de matérias-primas e riquezas naturais que vão estar sobre estes acordos e não sentirem o desenvolvimento local fruto da exploração massiva das riquezas no seu território. E isso cria aqui um conjunto de desequilíbrio social e, inclusive, pode agravar a situação da pobreza, o que poderá, de alguma forma, gerar um descontentamento, como já temos estado a assistir a nível de algumas províncias. Ainda no âmbito desta conferência de imprensa concedida pelo Presidente da República e também pela chancelera Aleman, no âmbito desta conferência de imprensa, o Presidente da República disse apoiar a recuperação de ativos que considera terem sido indevidamente retirados do Estado e colocados ao serviço de economias estrangeiras. Israel, este pronunciamento é legítimo da parte do chefe de Estado? Claro, é legítimo em função da cruzada do programa que tem sobre a própria luta contra a corrupção. Mas, dê-me só mais uns dois minutos só para reforçar aquilo que o Fouca está a dizer. Portanto, no âmbito da... Dois não é muito isso, né? Não, não. Se a soma chega... Sim, sim, a soma chega. Vamos lá, um minuto. Portanto, na senda daquilo que diz respeito à própria, tanto estender do investimento ao nível nacional, eu penso que é muito importante. Aliás, a própria nova lei sobre o investimento privado fala efetivamente disso. Até porque a própria lei também prevê os próprios benefícios fiscais para aqueles investidores que queiram investir fora de Luanda e nas áreas mais recondas. E diz muito bem, portanto, essa estratégia porque isto pode criar, trazer consigo vários outros benefícios, desde o próprio desenvolvimento e também criar o próprio emprego na localidade. E isto faz com que desafoga, portanto, as capitais ao nível das províncias. Nessa altura temos as províncias muito mais cheias do que lá onde existe efetivamente a própria matéria-prima que pode ser explorada. E eu penso que isto pode estar no âmbito dos acordos que podem ser firmados. E isto também depende muito da capacidade de negociação no momento da celebração dos contratos. Portanto, as pessoas que negociam devem ter esta capacidade de assim poder fazer. Agora, já indo para a questão que o Diogo me coloca. Eu penso que o Presidente da República, ao longo da sua campanha eleitoral enquanto candidato e depois se tornar Presidente da República, trouxe à tona esta posição que é da luta contra a corrupção, a impunidade e tudo mais. Portanto, são vários outros elementos que ele trouxe. E, portanto, neste segmento o Presidente da República tem vindo a desenvolver essa atividade. Muita gente, e é claro, tornou-se público quase que viral nas redes sociais, as visitas do Presidente João Lourenço. Todo mundo dizia que não, está a viajar muito, não sei o que lá, está a gastar muito dinheiro. Enfim, mas era exatamente este trabalho que estava a ser feito, um trabalho de fundo que, para além da própria diplomacia econômica, portanto, vender o país de uma outra forma, que ele, enquanto titulado pelo Executivo e chefe de Estado, mas também levar a informação daquilo que tem que se fazer e pedir o apoio aos países que, portanto, conseguiram alojar os recursos financeiros que cá saíram. Logo, esta chamada de atenção que o Presidente faz junto ao jornalista, eu penso que foi uma questão colocada pelo jornalista, é efetivamente uma continuação e o afirmar e uma coerência do próprio Presidente, em função do programa de governo que tem para a concretização dos objetivos pelo qual ele se propôs fazer durante os cinco anos de governação. Fuka Muzemba, que apreciação é que tem desta declaração do Presidente da República que diz que não só quer congelar alguns destes bens, mas também quer, na verdade, de recuperá-los para agora. Bom, isto é bem-vindo. Antes, gostava de ressaltar uma nota aqui do Israel, eu não acredito que o Presidente tenha estado a vender o país no exterior, isso cria uma perceção. Não, mas vender é boa imagem, quando eu digo vender é boa imagem. Não, não, não disse nada da imagem, cria uma perceção um pouco suspeita, mas é simplesmente para dar uma chega. Agora, eu entendo, muito bem-vindo, aliás, nós quando começamos a comentar a situação ou a questão relacionada com a lei dos repatriamentos de capitais, nós já chamávamos a atenção nos cuidados que se deveria ter para que o mais importante nesta luta de combate à corrupção fosse o repatriamento do capital. Numa perspectiva de que isto agora começou a ser uma guerra que cria algum interesse dos outros países, sobretudo dos países onde temos grande parte do capital e do patrimônio, em que, como disse o Presidente, este patrimônio gerou emprego, criou empresa, está a gerar desenvolvimento em outros países, e, aliás, nós não estamos a falar de coisas pequenas. Eu tenho medo de interromper, Fuka Mozemba, porque o tema que vamos abordar a seguir também está muito intimamente relacionado com o que está aqui a referir. Ora, o Governo de Angola não está e nem vai negociar com a empresária Isabel dos Santos nos alegados casos de corrupção dos quais é acusada pelo Estado. A afirmação é do Presidente da República, que falou pela primeira vez sobre o Luanda Lix, numa entrevista à Deutsche Welle. Nesta entrevista, João Lourenço lembrou ainda a imunidade do ex-presidente José Eduardo dos Santos e do ex-vice-presidente Manuel Vicente, para justificar o facto de ambos não estarem a sentir o peso da justiça angolana. Notícias postas a circular pelo jornal português Expresso davam conta de uma possível negociação entre o Estado angolano e a empresária Isabel dos Santos. Em causa está o levantamento dos bens arrestados pelo Estado em troca de devolução por parte de Isabel dos Santos de mais de mil milhões de dólares reivindicado pelo Estado angolano. O Presidente da República esclarece que não há e não haverá qualquer negociação, tudo porque as pessoas envolvidas em atos de corrupção tiveram tempo para o retorno voluntário, cujo prazo terminou em 2018. Não se está a negociar, mais do que isso não se vai negociar, na medida em que houve tempo, houve oportunidade de o fazer. Portanto, as pessoas envolvidas neste tipo de atos de corrupção tiveram seis meses de período de graça para devolverem os recursos que indevidamente retiraram do país. Questionado sobre a possibilidade de abertura de um processo de crime contra o ex-presidente José Eduardo dos Santos, João Lourenço disse que caberá à justiça se pronunciar a propósito. Os antigos presidentes gozam de imunidade durante pelo menos cinco anos. Quem abre os processos de crime na justiça não são os políticos. É a própria justiça quem vai atrás de presumir os crimes. Os políticos têm a missão de traçar políticas que deixem os órgãos de justiça às mãos livres para poderem atuar dentro das suas competências. Então, estas as palavras do Presidente da República, João Lourenço, a Deutsche Welle. Ora, Fuka Mozemba vinha dizendo, em relação às palavras do Presidente da República, que esta luta contra a corrupção tem razão de ser e, por esta razão, está a dar razão ou não ao Presidente da República nos seus pronunciamentos? Bom, eu penso que quanto ao combate à corrupção, o Presidente tem razão. E é uma luta das quais o país deve apoiar. Aliás, o Presidente não pode permitir que seja o único a estar na dianteira desta luta. Nós temos várias instituições públicas e políticas das quais o Presidente poderia contar para este combate cerrado. Porque está aqui um conjunto de fatores que estão associados, aliás, quando se fala da reforma do Estado, da reforma das instituições, tudo está implícito a um conjunto de pressupostos que também alimentaram a corrupção neste país. Agora, eu entendo que é verdade que nós precisamos fazer tudo para recuperar os ativos, o patrimônio e as finanças que estão fora, mas entendo que a intenção é boa, mas a forma de se combater, a forma de se procurar recuperar é que não está um pouco clara. Pelo seguinte, como estava a dizer, eu entendo que isto constituiu-se numa guerra em que criou um conjunto de interesses sobre os países das quais temos aí os ativos. E não acredito que estes ativos, que durante alguns anos fazem parte do circuito financeiro destes países, que estão em bancos, criaram empresas, geram desenvolvimento, estes países tenham algum interesse de cooperar com transparência para que Angola recupere este dinheiro. Porque há pessoas que devem estar a pensar que, quando falamos dos ativos que temos lá fora, estamos a falar de coisas pequenas. Não. Se deve estar recordado, em Angola, durante os anos passados, saíram do circuito econômico, de forma ilícito, um valor acima de 5 mil milhões de dólares. Não é pouca coisa, é muito dinheiro. O que constitui um valor acima do nosso PIB hoje. É verdade que este dinheiro todo que está lá fora tem algum interesse destes países de não liberar. Agora, o que nós temos que fazer? Se o governo entender que, se não cooperar, vai recuperar tudo, está tudo bem. Mas se não recuperar, não recuperar, não recupera nada, ou perdemos parte dela, eu prefiro que se negocia estes ativos que estão lá fora, com as pessoas visadas. Bom, qual é o parecer de Israel Burinfaz? Negociações, o Presidente da República parece não estar muito interessado nesta via, porque ele mesmo, há bocado, afirmou que já tiveram muito tempo os detentores destes ativos. Não, não, eu acho que essa narrativa construída por parte da sociedade, e aqui o Fuku Camusenga faz-se representar por ela, é uma narrativa que, portanto, dificulta um pouquinho e bota por terra aquilo que é o poder do Estado. O Estado é um poder, é uma autoridade, e a autoridade tem que se fazer sentir. Portanto, foi dado um período de graça, de seis meses, para que as pessoas pudessem, portanto, proceder à devolução voluntária e pudessem cooperar até com as próprias instituições. Mas há aqui uma questão, Israel, que a miúde se vai colocando. Embora o diga, e muito bem, que o Estado deve exercer o poder, mas o Estado é constituído por vários poderes, na verdade, e aqui o Presidente da República vai tomando esta dianteira, o que leva a que... Algumas pessoas vão referindo que, de facto, se trataria, eventualmente, de uma atitude que leva a crer que não existe separação de poderes. Como é que se pode enquadrar todo este desenvolvimento? São coisas perfeitamente diferentes. As pessoas têm que começar a compreender uma coisa. Uma coisa é o Presidente da República, que ao seu lado tem a Procuradoria-Geral da República, que as pessoas confundem a Procuradoria-Geral da República com os tribunais. Portanto, as pessoas têm que perceber que a Procuradoria-Geral da República é o advogado do Estado. Nessa altura é que defende os interesses do Estado. E a Procuradoria que despoleta esses assuntos, efetivamente, tem que fazer chegar junto aos tribunais. Portanto, não há aqui qualquer uma interferência por parte do Presidente da República, ou seja, qual a entidade que fosse, a Assembleia Nacional ou não, junto aos tribunais. Mas eu também percebo qual é essa linhagem que as pessoas dizem. Porque, na verdade, nós tínhamos, durante 2017 para lá, nós tínhamos, efetivamente, uma justiça capturada pelo poder político. Logo, não poderá ser, de um dia para o outro, compreender que há, efetivamente, esta separação de poderes. Mas aqui nós temos que olhar para aquele que é o promotor da justiça, aquele que é o promotor da ação penal, que é a própria Procuradoria-Geral da República, que despoleta esse assunto. Mas, sendo este, portanto, uma entidade muito mais, aquela que está, entre aspas, para não me entender de outra forma, Fucá já me entendeu, mas agora está muito mais fora. Aquela entidade que tem a responsabilidade de defender os interesses do Estado. Efetivamente, que há aqui interpretações, às vezes, difusas, às vezes, compreensivas, por qualquer pessoa. E, depois, nós vamos nas redes sociais e podemos fazer análise que se impõe. Mas o resto, o que eu quero aqui fazer passar e dizer é, é verdade que esta imagem e esta ideia do Fucá, muita gente defende, temos que trabalhar junto, temos que renegociar, temos que fazer. Ok, este momento já foi dado, portanto, de junho de 2018 a dezembro de 2018 foi o período atribuído por lei para que as pessoas pudessem negociar com o Estado, que pudessem repatriar aquilo que têm. Logo, não faz sentido, e abre-se aqui um grande precedente, se assim vier a acontecer, que, portanto, qualquer uma outra pessoa, um dia, que vier, portanto, a praticar tais atos, poderá, efetivamente, fazer recurso a isso. Isso poderá se tornar uma jurisprudência. Não, não necessariamente. Não, mas nós vamos ter que olhar que o Estado tem que fazer sentido... O fato de haver a vontade de negociar, não pressupõe dizer que estamos a criar privilégio para as pessoas visadas. Essa vontade já ouve. Não, essa vontade já ouve. É simplesmente no interesse de recuperar os ativos que nós temos lá fora. Subestimou-se aquilo que foi a posição do governo angolano. Não, uma coisa é as pessoas serem responsáveis ou responsabilizadas pelos atos que cometeram, tendo em conta essa ilicitude, esse crime todo. Outra coisa é o Estado ter interesse de recuperar as finanças. Nós estamos a falar de duas coisas completamente diferentes. O fato das pessoas devolverem o dinheiro não implica desresponsabilização da sua ação determinada. Sabe que a negociação pode implicar na ação? Não. Senhoras e senhores, focamos em vez. Não é o bonifácio com o perdão que vos é devido. Temos de passar para o tema a seguir, porque o tempo escasseia. O presidente da UNITA, D'Alberto Costa Júnior, foi recebido pelo presidente da República, João Lourenço, no Palácio da Cidade Alta. Foi a primeira audiência ao líder da UNITA, depois de ter sido eleito presidente do seu partido. D'Alberto Costa Júnior solicitou ao presidente da República um esclarecimento público do Executivo sobre a data da realização das eleições autárquicas. Foi o primeiro encontro entre o presidente da República, João Lourenço, e o líder do maior partido da oposição. A audiência foi longa. Na agenda, o presidente da UNITA levou vários assuntos. O processo de combate à corrupção, o processo de reconciliação nacional, o processo de desmobilização dos ex-militares da UNITA e outros assuntos. No final do encontro, D'Alberto Costa Júnior referiu que o país precisa de reformas. Os desafios que temos, as dificuldades que temos, não se vencem sem a coragem de reformas. Inclusive as questões económicas, que são aquelas que mais se falam hoje, não é com medidas económicas que nós vamos recuperar o desafio de caráter económico. Nós temos que ter a coragem de agarrar a Constituição, fazer reformas da Constituição, de abraçar a questão da lei eleitoral, da formatação da Comissão Nacional Eleitoral. Tem criado muitos conflitos. Nós precisamos de construir uma democracia que seja estável, pujante e que seja coesa nas suas instituições. O líder do partido do Galo Negro fez saber que abordou também com o presidente da República a situação dos ex-militares da UNITA e o património do seu partido. É um processo que não está concluído. Há uma série de ex-militares que não estão ainda a beneficiar daquilo que é um direito que têm, porque de facto dedicaram toda a sua vida ao país. Depois existem também alguns números acrescidos que vêm recentemente solicitar direitos. Nós devemos tratar toda esta matéria com muita responsabilidade e fazer tudo para concluir este processo. Nós temos a questão ligada ao património da UNITA, nunca cumprida. É uma questão dos acordos de paz. Há uma enorme penalização da UNITA nesta matéria. E nós pensamos que o governo deve fazer mais do que tem feito. O governo não tem feito nada sobre esta questão. Sobre as autarquias, Adalberto Costa Júnior referiu que a Assembleia Nacional está a ficar com a responsabilidade do adiamento das eleições autárquicas. Nós falamos bastante sobre esta matéria e solicitamos mesmo a necessidade de um esclarecimento público sobre esta questão por parte das instituições. Nós, intérpretes institucionais, com responsabilidade. Mas o cidadão comum, todos devemos saber de forma clara e transparente, vamos ou não ter eleições autárquicas em 2020. E há um atraso da legislação na Assembleia. A Assembleia está a ficar com a responsabilidade do adiamento das eleições. Este é que é um elemento que eu chamo aqui a atenção. É a Assembleia que está a ser transferida a responsabilidade do atraso. Então, nós pensamos que a Assembleia deve fazer o seu trabalho para servir o cidadão e ajudar o país a que, com as autarquias, possa melhor enfrentar os desafios que o país tem. Foi uma conversa longa. Então, estes os depoimentos de Adalberto Costa Júnior, na audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República. Fuca, de tantas questões abordadas por Adalberto Costa Júnior, o que é que quererá destacar? Falou dos passivos ou do passivo dos acordos de paz? Falou das eleições autárquicas e outras questões? O que é que tem para as comentar? Bom, eu penso que todos os assuntos forem importantes, mas vale a pena aqui destacar dois. Sobretudo a reforma da Constituição, a revisão da nossa lei constitucional, que há muito se reclama, como deve saber, a Constituição que nós temos é uma Constituição muito inspirada na vontade dos partidos políticos. É verdade que, em sede da discussão para a formulação da nossa Constituição, não tiveram em conta o sentimento do cidadão. Foi uma discussão mais virada pela vontade dos partidos políticos. Não quero só falar do MPLA, embora o MPLA, com a maioria, fez passar uma lei que servisse muito bem os seus interesses. E é verdade que, hoje por hoje, o mesmo presidente João Lourenço não tem qualquer interesse de alterar a Constituição, porque ainda lhe serve também, o que é mau e nós criticamos. Porque a nossa Constituição é excessivamente uma Constituição partidocrata, que não permite com que outros elementos da sociedade participem ativamente na vida pública e política do país. Não. A participação política está reduzida aos partidos políticos. Agora, o outro assunto é o das eleições autárquicas. É verdade que, e aliás, eu já disse em vários fóruns, tenho dúvidas e eu acredito que nós não vamos ter eleições autárquicas, se há, por duas razões. Este atraso de que a Adalberto fala é resultado da ausência de uma vontade política, porque o Presidente da República, quando falou da necessidade de realização das eleições autárquicas, em 2020, o conjunto de passos que deveriam ser dados para que elas tivessem a sua realização, não foram feitas e hoje nós estamos com essa penalização e seguramente não teremos eleições autárquicas. Muito bem. Então, Adalberto Costa Júnior, o líder do maior partido da oposição, foi ter com o Presidente da República para levar as selecidas opções, do que é que se interessou? Não, por ser mesmo o líder do maior partido na oposição, por ser que teve a cobertura, que teve o interesse que teve perante a nação. Mas dizer que as preocupações do engenheiro Adalberto junto ao Presidente são aquelas preocupações já apresentadas ao longo da campanha eleitoral interna da UNITA e depois têm sido assuntos que têm sido rebatidos já pela UNITA, nessa altura, porque já fazem parte da agenda de trabalho da UNITA. Portanto, a questão relacionada à revisão da Constituição, a questão relacionada à própria Comissão Nacional Eleitoral e essa outra questão das autarquias fazem parte do leque de questões que a UNITA tem vindo a levantar. Mas, de uma maneira geral, eu costumo dizer, uma coisa tem a ver com a UNITA, porque a UNITA não pode, se calhar, empurrar toda a responsabilidade aos outros partidos, mas tem que partilhar também responsabilidades. E ainda bem que o engenheiro Adalberto reconhece a questão das próprias autarquias, ou seja, a não realização das autarquias, agora hoje, e também já aqui defendi publicamente, junto a um deputado da UNITA, já aqui defendi que esta é uma questão puramente da Assembleia Nacional. É que, enquanto a Assembleia Nacional não fazer o seu trabalho, não há, efetivamente, autarquias. Contrairamente àquela posição que se tinha, há quando, do pronunciamento do Presidente, ao discurso da Nação, dizia-se que o Presidente não pronunciou sobre as autarquias e o assunto era tão cru e ele tinha que fazer. Não, não devia fazer. E agora o engenheiro Adalberto vem reconhecer que, efetivamente, é responsabilidade da Assembleia Nacional, caso este assunto não venha a ser resolvido ao longo deste ano, terá, então, responsabilidade a Assembleia Nacional. Para os seus comentários, eu coloco mesmo um ponto final, Israel, só lhe dou mais o seu minuto. Bom, o meu minuto vai, efetivamente, naquilo que foi inaugurado recentemente, no dia 4 de fevereiro, que é o Instituto Médio das Pescas, portanto, é um instituto que vem dar mais um alento à população estudantil. Estamos a falar de um instituto que vai, portanto, matricular crianças que começam na sétima classe, aliás, também vai albergar em regime de internato, efetivamente, e isto vai, portanto, diminuir as dificuldades que o Executivo tem tido naquilo que é a formação. Mas uma chamada de atenção quanto a isso, efetivamente, é a própria estrada. Ou seja, a estrada que dá acesso àquele instituto, que é o instituto de uma outra geração, moderno e tudo mais, a estrada não facilita. Era importante, não tem mais de 20 quilômetros. Era importante que o Executivo pudesse olhar no sentido de alargar aquela estrada, só para nós virmos a ter, portanto, uns dissabores naquilo que é a própria circulação entre a cidade e a própria instituição. Agora o minuto de Fulca Muzendo. Bom, o meu minuto tem que haver com os nossos estudantes angolanos que estão na China, que reclamam com muita aflição a situação que passam relativamente ao vírus que, hoje, a China, como um país amigo, reclama, que é o coronavírus, em que sentimos um pouco a ausência de uma posição firme do Estado angolano, tendo em conta o grito de socorro destes nossos compatriotas que lá estão. Por duas razões. Passam fome, porque no Estado em que se encontram, de quarentena, têm dificuldade de circulação para ter alimentos. E, por outra, porque têm dificuldades de contato, de apoio com as nossas representações consulares. Hoje nós assistimos um pouco por todo o mundo, os países a se mobilizarem para retirarem deste território os seus concidadãos, mas nós parece que ainda continuamos sempre no atraso e isto, de alguma forma, está a preocupar. Não só os estudantes, mas como os familiares que se encontram cá, em saber a verdadeira condição de que estão voltados os seus concidadãos. Muito bem, Fuka Muzemba e também Israel Bonifácio. Obrigado por terem vindo para mais esta edição da Revista Zimbo. Boa noite. Até à próxima oportunidade. E aqui termina este espaço de comentários e análises. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho